Bom, a gente vai falar sobre acentuação, tá? A gente vai fazer a batida básica, o ritmo, né? Pensando na música Tempo Perdido da Legião Urbana, que são quatro acordes apenas, ó. Dó maior, Lá menor com sétima, montando o Dó maior assim que dá o anelar, Si menor com sétima, eu tô fazendo o adaptado, porque o Si menor com sétima dele é aqui, tá? Vindo na versão original, isso aqui é pra iniciante, tá vendo? Certo? Dedo 1 na casa 2, corda Lá, dedo 2 na casa 2, corda Sol, dedo 3 na casa 3, corda Si. E por último, a unha menor, que é uma ordem mais fácil aqui. A questão é a seguinte, a gente vai tentar manter a mão direita com os ganchos, ó. Pra baixo e pra cima apenas. Pra baixo eu tô utilizando o imã, né? O imantidor médio ou o nó, pra cima o polegar. Seco com as unhas. Então, ó. A cada um baixo em cima, eu conto o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contei até o 8, mudo o acorde. Lembrando que o 8, o final dele é um golpe pra cima. Eu vou devagar acelerando isso, acentuando só o número 1. Entre 1 e 8, eu acelero, eu acento, põe mais força em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou preservando esse exercício aqui várias, várias vezes. Acelerando. Não vai ser a etapa do nome, claro, desse jeito aqui, né? Eu já conheço, mas a gente vai tentando fazer. Eu vou desacelerar agora, porque a gente vai fazer mais duas inclações. Vamos fazer só no Dó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Você veja que dos 8, eu venho se ir pra 4. Aguentar ele só pra facilitar o nosso processo aqui, né? Da acentuação. Forte. 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 Os dois últimos Róps, pra cima e pra baixo, na contagem de 1, 4, eu ponho forte também. Vai ficar esse processo total, ó. Vou acelerando devagar, tá? De repente, tá? A ideia é essa, tá? Eu colocar só a acentuação onde eu preciso acentuar e sempre fazendo devagar e a gente consegue. Sempre contando, segue a aula desde o início que vai dar certo.